Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que todos estejam bem e com saúde. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rosileão Paixão pelas Orquídeas. Hoje eu vim mostrar para vocês como estão os meus cactos, depois de muitos dias de chuva, o que está dando certo e o que não está dando certo. Pessoal, no geral estão todos bem, a única coisa que aconteceu é que eu tirei aquele vasinho ali de cima da tradescante para fazer o replante dela. E eu acredito que ele protege um pouco esse meu cacto samambaia, né? Que tem vídeos anteriores aí, acho que um ano e pouco, um ano atrás, que eu quase perdi ele com a chuva. Ele ficava em outro lugar do jardim e aí eu notei que tinha uns galhos amarelados nele, né? Aí eu retirei. Ele está bem bem difícil de tirar daqui, olha, ele está pendurado. Aquela parte ali estava até grudada no muro, agora soltou e está ali em cima do ar, onde fica aqui o meu cacto cianinho. E ele começou a querer apresentar, né, alguns probleminhas. Estava muito bonito, continua bonito ainda, né pessoal? A única coisa é que ele começou a amarelar alguns galhinhos, né? Aí eu retirei esses galhos e aparentemente ele está bem. Então, o cacto cianinho também está bem, está muito bonito. O sol está começando a chegar aqui neles agora. E os que ficam aqui no jardim, né? Estão, no geral, como eu falei para vocês, bem. Então, vou mostrar aqui alguns, olha. Esse candelabro está bem bonito. Olha, cresceu bastante. Eu não sei onde vão parar esses cactos, pessoal. Estão muito grandes. Aqui a minha coroa de Cristo está bem bonitinha, com florzinha. Eu retirei os matos, mas já cresceu novamente. Olha, esses dois aqui atrás. Eu não sei o nome de cactos, então eu não vou falar os nomes, né? É... Esse azul também, olha, está bem bonito. Teve uma época que ele teve coxonilha, eu tratei. O cacto monstro também está bonito. Esse arranjinho aqui que eu tenho na xícara, pessoal, olha que gracinha. Deixa eu chegar mais perto para mostrar para vocês, olha. Está bem bonitinho. Eu confesso que está bem pequeno aqui, pessoal, o espaço para mim fazer vídeo para vocês. E vou até abaixar aqui. E a gente vai precisar dar uma repaginada nesse cantinho dos cactos aqui. Esse aqui, eu não sei se vocês lembram, ele estava na xícara. Eu troquei ele com a... Com a Dionísios. Olha, a mudinha já cresceu, ele está brotando. Eu passei um fungicida da Forte nele, que ele estava com coxonilha. E ele está bonitinho. Esse aqui também está bem bonito, olha. Bem espinhudo. Olha que graça. Os cactos são muito fortes, né, pessoal? Então, eles... Acostumando eles na chuva, eles vão muito bem. Esse aqui é o meu sem espinho. Que eu acredito que ele é o mandacaru. Olha. Outro dia ele caiu e... Eu replantei. Na verdade, ele nem desplantou, né? Só caiu as pedrinhas e eu coloquei de novo. Aqui eu tenho esse. Também está muito bonito. Esse outro aqui, olha. É de uma flor branca. Esse aqui também, olha. Está bem bonito, pessoal. Olha aí. Para quem gosta de cactos, né? Eu vim atualizar para vocês. Essa mamilaria também tem uma flor lindíssima. Eu acho que é laranja, não me lembro. Esse aqui, pessoal, ele tem uma curiosidade. Olha. Olha. Ele está bem bonito. E ele foi comprado. Nós fomos num velório aqui de uma pessoa que agora eu não me lembro. E foi comprado aqui no cemitério aqui da cidade. Ele veio no cavalo. E ele era só essa parte aqui. Sem ter essa ponta. Aí o cavalo apodreceu. Eu coloquei aqui, olha. E ele está dando brotinho, olha. Depois de toda essa chuva, ele está dando brotos, olha. E ele ficou diferente e comprido, assim, olha. Está bem bonito. Aí aqui... Eu tenho esse também, olha. Que ele foi atacado por coxonilha. E eu... Ele está se recuperando. Olha, eu tratei também. Está bem bonitinho. Aqui minha babosa, pessoal. Está a coisa mais linda. Olha o tamanho. Lindíssima. E eu vou ali do outro lado. Agora dá a volta. Mostrar os outros para vocês. Pessoal, olha o tamanho desse daqui. Deixa eu até segurar o celular direito para não cair. Olha o tamanho que ele está, pessoal. Eu também não sei o nome. Mas eu acredito que deve ser um Madacaru também. Ele está gigantesco. Olha o tamanho, pessoal. Ali eu tenho um bonequinho com uma milária. Aqui eu tenho esse outro candelabro, que é o rúbulo, né? Acredito. Se eu estiver errada, quem entende de cactos aí pode me corrigir. Se quiser falar os nomes também, vou ficar muito grata. Olha, eu tenho esse arranjinho aqui com chinesinho. Esse outro. Pessoal, aqui a Vilma mandou para mim. Olha que coisa mais linda o brasileiro. Tem vídeo no canal quando eu recebi esse cacto dela. Olha aí, Vilma, minha amiga. Olha que coisa linda. Olha o tamanho. Deixa eu vir de longe aqui para mostrar para vocês. Olha, pessoal. Mais longe ainda para mostrar, né? Olha isso. Quem não conhece o canal da Vilma, visitem. Ela é uma grande amiga. Tem plantas, folhagens, coisas lindas lá. Suculentas, cactos. Lindíssimos. Olha aí, pessoal. Tem que tomar cuidado até para ele não quebrar, né? Tem esse arranjo. Olha, está bem bonitinho. Olha, esse aqui está saindo mudinhas. Olha, esse aqui é um azul. E o meu castelo de fada já é o segundo, pessoal. Mas eu não tenho sorte com ele. Eu fiz uma decapitação ali nos pedaços. Olha, aqui estava ruim. Coloquei canela. Vamos ver se ele vai para frente. Esse outro vasinho aqui também tinha a mãe no meio, né? Olha, aí todos, um bichinho comeu. Aí ficou só os filhotinhos. Olha, eles estão se desenvolvendo. Esse aqui está muito bonito, pessoal. Olha. Meu coroa de frade também. Olha, acho que ele cresceu. Ele está bem bonitinho também, olha. Essa colôniazinha aqui, eu não sei o nome, mas ele dá uma flor linda. Olha, aqui está a minha fonte, olha, com as mamilárias. Aí, pessoal, aqui, olha, tem esse gatinho com esse cacto. Foi eu mesma que fiz. Com o potinho de remédio manipulado. Deixa eu tirar daqui. E aqui está o meu rabo de sereia, pessoal. Está lindo. Olha a coloração das pontas. Com o sol que voltou, tem uns dois dias, né? Ele está bem bonito, olha. Está bem apertado aqui, pessoal. Deixa eu virar. Vamos ter que dar uma repaginada nesse canto aqui. Aqui tem esse vasinho, olha. Com essa colôniazinha também. Esse aqui, a Vilma me mandou uma troquinha que nós fizemos. Olha que lindo, eufórbia. Ali atrás tem um bonequinho, olha, com uma mamilária. Que eu acredito que é uma mamilária, né? E aqui, pessoal, deixa eu colocar ela aqui. Tem esse. Está bem bonitinho também, olha. E esse daqui que a Vilma mandou para mim também na troquinha que nós fizemos. Olha como está bonitinho. O mato é inevitável, né, pessoal? Cresce mesmo. E assim estão os meus cactos. Deixa eu vir mais de longe para mostrar uma visão geral para vocês aqui deles, olha. E tem a pitaia também, né, pessoal? Tem um vasinho aqui que está aqui no cacto cianinha. E tem uma outra ali atrás, olha. Que está grudada na parede. E um pedaço dela está aqui na minha helicônia. E aqui, pessoal, olha o tamanho que está a Hora Pronobis, olha. Ela está tão grande que ela está subindo aqui na helicônia, olha. Os meus rabos de macaco e de gato ficam embaixo ali do telhadinho e eu vou mostrar para vocês também. Pessoal, é tanto cacto que eu estava esquecendo de mostrar esse príncipe aqui. Olha que lindo. Estava passando batido. O meu maravilhoso. Olha o tamanho que ele está. Também tem vídeo no canal de quando eu fui presenteada, né, com a planta dos sonhos. E o meu sonho era ter um cacto parafuso. Ele veio sem raiz, enraizou aqui em casa, tanto ele como o cacto monstro. E olha que perfeição, pessoal. Eu falei, deixa eu voltar lá e gravar esse lindo, né? Não poderia deixar de mostrar para vocês. Agora eu estou só aguardando a floração dele, que eu espero, né, que venha em breve. Ele está muito lindo, perfeito. Aqui, pessoal, está uma cuia, né, de rabo de macaco, olha. Ele está bem bonito. Está com um botãozinho aqui, olha. E tem o cacto cissos também junto com ele, aqui, olha. Está bem linda. Aqui está outra cuia, pessoal, olha. Está bem bonito também. Eu tive que trocar esse arame aqui, olha. Era um plástico, né, e estava ficando mole por causa do sol, do calor, né? Aí, aqui, pessoal, olha. Eu tive que trocar, caiu de novo o meu rabo de gato. Olha, ele caiu de novo, ele quebrou o vaso. Também aqui era um plástico. Eu tive que trocar. E a primeira vez que ele caiu, ele era inteiro, quebrou. E eu colei essa ponta, saiu essas três mudas. Essas três aqui. Aí, a segunda vez, agora, ele caiu, ele não quebrou. Mas, eu acho que bateu muita chuva um dia, que choveu muito de vento, e estava apodrecendo a raiz. Então, eu troquei de vaso, né, porque o vaso quebrou. Coloquei ele aqui e cortei, né? Fiz uma decapitação nele, na raiz. Plantei essa daqui aqui e deixei essas duas aqui. Talvez eu tire e coloque aqui. Porque, se eu perder essa, eu tenho essas outras duas mudas laterais. Aqui é uma nova aquisição, que eu já mostrei pra vocês, que é a mamilaria plumosa. Ela tem um cheirinho bem gostosinho na florzinha. Bem suavezinho. Olha aí. Muito macia, não machuca a mão. Olha, uma gracinha. E aqui eu tenho melancia, né? Eu deixo ele aqui, pessoal. Olha, ele fica aqui no meu cachotinho. E ele já deu essa muda, olha. Ele tá crescendo, tá bem bonito. Talvez depois eu coloque ele lá com os outros. Aí, aqui, pessoal, eu tenho essa que eu acredito também que é um cacto, né? Olha, tá bem grande, bem bonita. A minha gada, que eu adquiri de novo, recentemente. E eu tenho mais, acho que, uns dois nozinhos com esse espalhado por aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma atualização aqui dos meus cactos, né? Dos meus meninos, como eles estão depois da chuva. E... Exceto os rabos de macaco que ficam aqui embaixo, né? E deixem o like de vocês, que é muito importante, para o desenvolvimento do canal. Fico muito grata aos que estão chegando agora, aos que estão me acompanhando desde o início. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.